Pega essa primeira peça com esse furo pra cima, vamos encaixar na primeira barra, que é esse lado com dois furos, vamos encaixar o furo de cima aqui nessa base. Então, a gente vai encaixar aqui, alinhando o segundo furo. O parafuso é um parafuso de encaixe de pressão, então essa parte quadradinha vai encaixar aqui no buraco e já vai encaixar a parte quadrada. Deixa eu ver se eu consigo virar mais perto. A parte quadrada aqui, ó, no encaixe. E aí, é só rosquear. Deixa eu cortar, não. Nessa parte já. Tá. Daí, ó, a gente rosqueia. Agora a gente vai pegar a segunda alça, também com o ladinho que tem os dois furos, vamos encaixar um segundo furo aqui, ó. Mesma coisa. Vamos rosquear. Aqui essas duas partes já foram fixadas. Encaixadas as duas partes, as duas alças laterais, a gente vai encaixar as duas alças nos quatro apoios da base, alinhando aqui, ó, no furo, tá? Daí a gente vai deixar, deitar a estrutura, vai colocar os quatro apoios que vêm aqui. E aí a gente vai encaixar os quatro pezinhos. Lembrando que os pezinhos tem três opções de ajuste. A gente vai ajustar na primeira. Os quatro parafusos presos, já tá pronto o estepe para utilizar. A barra estepe é um produto destinado à acessibilidade na cama, tá? Então ela tem uma plataforma que possui um degrau e possui duas barras laterais. Essa barra que permite acessibilidade em entrar e sair da cama e essa outra barra menor, que ela segura, tá? Proporciona mais segurança para que a perna ou os pés do idoso saia da plataforma e permite também uma melhor acessibilidade. Então eu consigo sair, tendo uma base para segurar e acessar a cama da mesma forma. Eu seguro na plataforma, que é antiderrapante, sento com mais segurança na cama e saio da cama com mais segurança.